E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing dessa pequena caixa, mas com grande jogo dentro. O Wizard. Jogo recém lançado pela Paper Games, que eu já fiz unboxing ao vivo. E aqui eu vou botar ele cortado pra ficar mais um chuto pra você. Em breve ele vai pra mesa e vai ter review aqui no canal. Mas antes do unboxing eu quero te falar o seguinte, já tá rolando a segunda fase da votação do prêmio Ludopedia. O Aftermath tá participando de mídia social e mídia audiovisual. Na descrição do vídeo tem um link. Vai lá, bota no Aftermath, dá essa moral aí. E se você quiser ajudar a nossa criação de conteúdo, tem duas maneiras. Uma pelo PicPay e a outra pelo LivePix. Pelo PicPay é só ir lá procurar por Aftermath IBG. Escolher um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu recebo a notificação, eu já te coloco no nosso grupo do WhatsApp. Pelo LivePix você vai precisar me mandar uma mensagem com o seu telefone pra eu te colocar dentro do grupo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios mensais. Esse mês tá recheado. É mês de aniversário do canal, então tem um monte de jogo pra gente sortear aí pra quem apoia a gente. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Linha, a Lógia Online Irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai brilhar com todo o carrinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Grulia 3D, a empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Agora tem adesivo pra tu tacar naquele Mipple feio e ele fica bonitão, bacana, mais bonito que ele já é. E tem Mipple porque é feio, mas com o adesivo da Grulia 3D vai ficar irado. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partir o unboxing. Até mais. Unboxing Wizard, lançado no Brasil pela Piper Games, do designer Ken Fischer, há muitos anos atrás saiu pela Copag no Brasil, sabia disso, povo? Saiu pela Copag. Hoje está aqui, pela Piper Games, com a sua edição de 25 anos, ó, que irado. Bem, aquele plástico parrudo, que só a Piper Games traz pra você, né? Vou dar um tagozinho aqui do lado, pra tentar abrir essa caixa. Aquele caixa, vou dar um caixa. É o melhor plástico, de todas as caixas de board game nacional. Não há dúvida. Aqui a caixa sem plástico, é aquela caixa do tamanho padrão antiga da Piper Games, o Wizard, eles são de 25 anos. Aplicação de verniz nas cartinhas aqui atrás, aqui na frente, só nas belas linhas. Beleza? Não vai ter muita coisa pra mostrar. Então, card game, cuja a caixa abre de boas. Abriu aqui. Abriu. Já vem aquele cheirinho carácterístico das cartas impressas na Copag. Se bem que o Sela tem dividido a produção entre Copag e a da Unicobr lá, né? Mas esse cheiro aqui tá com cheiro de Copag. Manual Azudo. Manual Azudo. Texto para... Tem texto, tá? Tem texto, não tem figurinha, não. Quem não gosta de ler, vai penar. O bloquinho que ninguém usa e que todos deveriam utilizar mais. Usem os bloquinhos. A promo, o hardcore do bundido. Berçozinho simples, daquele que a gente já conhece. Aqui do lado. Aquele portfólio dos Pocket Games da nossa querida Piper Games. Aí vai ter mais aqui, mas eu vou abrir do outro lado aqui pra não dar problema. Extra pro For Sale. Que é um jogo que eu gosto bastante. Quero jogar essa versão nova repaginada pra poder gravar, mas não jogo, cara. Eu gosto muito do For Sale. Eu acho ele bem interessante a forma como ele faz o esquema do leilão dele. Só que tem muitos anos que eu não jogo. Extra pro Taco Gato Pizza. E um extra pro Saboter, que é sempre bom ter esses extras do Saboter. Saboter que hoje, eu acabei não contando hoje, né? Hoje eu foquei de tarde pra escrever o roteiro das próximas listas do canal. Uma delas foi o Family Game, foi Party Game. E o Saboter apareceu como se eu houvesse amanhã. O famoso cartãozinho da Piper Games, que vem nos jogos. Agora a gente dá aquela de sommelier de carta. De balançar, deixar entrar o vento. O oxigênio pra dar aquela misturada. Aí você... Dá aquela cheirada. Hoje não tava com cara de Copag não. Eu acho que foi na gráfica da Micro BR. Tá bonito. Tá gostoso. Eu não sei do que se trata o Wizard. Né? Um jogo de 45 minutos, 3 a 6 jogadores. Tá com uma galera maneira, né? Bezando aqui em ficha. Domínio à família. Mecânicas. Gerenciamento de mão. Vaza, truque. Apostas e brefes. Previsão de lance. Bom, a arte me parece interessante. É a ladra. Gente, teve uma porrada de personagens, né? Criado. Pescadora. Camponês. Que parece o Criado. Ferreira. Minha parente. Comerciante. Ozzy Osbourne. Essa serenotiza, na verdade. Não tá muito diferente, não. William Wallace. Guerreira. É o Flash. Comandante. Gente, tem vários, hein? Aqui é o Youssef. O famoso tesoureiro. Aqui é a princesa. Eu acho que agora acaba, né? Então, tem o rei, deve ter a rainha. Rei. Estandarte. Aí tem um F e um B aqui, ó. Bufona. Pulo fofo. Feitiçedo. Aí depois repete, mas com outras coreszinhas. O que muda é a cor, né? Fazer muito David Bowie, né? Rainha. Ah, aqui é a rainha. Outra era rei, aqui é a rainha. Com o mesmo valor do outro lado. Doze, né? Maneiro. Aí tem um Bufon, tem isso aqui. Aí repete pro vermelho. A gente vai fazendo tudo, né? Mas, enfim. Arte bem okzinha, né? E a carta... Caralho, tem um dragão aqui, cuzão. Mas a gente não viu o dragão. O dragão aqui, mano. Bolado. Ó. Sai fora. Cadê o dragão? Pô, quando ele não quer, não vai, né? Ó. Pra galera. A carta é menor, né? Do formato padrão. Tá? Ela é grossinha. É aquela da Paper Games. Mais grossinha, sacou? Talvez... Você não precisa colocar sleeve. Talvez. Tem a galera, meu irmão. Que não fica sem sleeve, né? Mas eu não vejo necessidade. Real mesmo. Até pra você que quer muito meter o sleeve. Sem muito mistério. Sem muito caô. A Paper Games sempre fazendo um trabalho muito limpo. Muito tranquilo. O Wizard. Do Ken Fischer. Eles são de 25 anos. Aí, trazida pela nossa querida Paper Games. Do Ken Brittany. E o从 ne какиеthers. Do Ken. Do Ken.